Música Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai ver se o real Quando eu grito nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá, pra cá, nesse bar eu vou E valeu do seu olhar, quase nome de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa, tipo aquele vinho Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa, tipo aquele vinho Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Se a graça e sua energia É a coisa mais linda, vai ser surreal Como é que tá nessa pura harmonia Que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá, pra cá Nesse bar eu vou E vai eu do seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E o camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa, tipo aquele vinho Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa, tipo aquele vinho Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Que ele pique com chifas barulhas e família Eu quero ver você dançar pra mim Cova chifas barulhas e família É, 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 é É, 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 é... Obrigado.